e ainda bem que eu mexia no celular porque não estava gravando mas vamos lá né muito obrigado pelo vídeo passado gente muita gente assistiu muita gente chegou no canal não chegou no canal porque não se inscreveu né então se você chegou aqui começou a ver esse vídeo se inscreve no canal curta esse vídeo já já compartilha porque né um método da plataforma aqui reconhecer que eu tô fazendo algum trabalho decente no helicóptero reconhecer que eu estou fazendo um trabalho decente recomendar o meu canal para pessoas que são da área ou que pesquisam coisas na área é então já siga aqui o se inscreve no canal curta o vídeo compartilha comenta se você tiver alguma dúvida porque né eu dei uma olhada agora pouco 98 por cento das pessoas que assistem o meu canal não se inscreve nesse isso eu sei uma quantidade de pessoas muito grande em vista pelo menos do último vídeo que teve muita visualização é muito meu parâmetro tá não vem falar que a gente que sabe muito mais eu sei mas esse não é assunto do vídeo é aproveitando que alguém aí né alguém Lady Gaga acabou de voltar para os palcos de vídeos de grandes turnês né não só de residências em las vegas e turnês menores de jazz que eu gosto muito por sinal mas né então aí antes de mais nada nessa introdução já vou falar eu não vou fazer uma análise do show tá não vou fazer uma análise de música palco que brilha é se ela tá cantando bem mal o que que eu esperava impressões não é nada disso não é um react do show eu vou falar o que de cenografia né então a gente vai entrar aqui na nossa temática nesse show e espero que vocês gostem esse novo show dela começou na Alemanha e isso vai entrar muito aqui na nossa temática tudo tem um porquê é dentro desse não só nesse show mas da grande parte dos shows que são montados né das grandes turnês que acontece por aí é que acontece por aí mas nessa da chromatica ball tour né que é uma world tour que vai ser toda em estágio estádios eu ia falar estágios né não é um estagiário e estádios e é uma turnê do último álbum né que foi lançado já dois anos dois anos depois de lançar o álbum passar por um monte de coisa ter feito uma turnê de jazz aí no meio entre um álbum outro uma pandemia gente é o caos o mundo aconteceu mas tirando as referências do próprio álbum de uma outra coisa que eu peguei dela falando sobre né o porquê dela ter feito o álbum e inspiração dela eu posso falar do que a gente trabalhando no visualmente ela tem muito mais significado do que a gente pode imaginar e ali a gente pode fazer uma análise semiótica um pouco mais profunda no geral assim no contexto geral do palco bruto em si né vamos falar de brutalismo claro falando de bruto né é um palco toda a estética que ela está usando para essa turnê tem referência assim muito forte no brutalismo industrial que vai inspirações desde filmes né vou falar das inspirações dentro da cultura pop do brutalismo e depois a gente pode falar um pouco nas outras áreas mas que vem inspirações que vem desde filmes metrópolis é que é um filme preto e branco futurista na verdade distópico né assim como o filme 1984 eles tem uma estética muito parecida metrópolis se passa na alemanha né inclusive é laranja mecânica também aquela coisa de bruta e um bruto sujo sabe que ainda assim conversa um pouco ali com a estética que ela tava criando no segundo do single eu acho que era segundo single no reino mic tem uma estética meio bruto sujo com industrial ainda lembra um pouco mas lá tinha mais cor né é ou até o blade runner mas não o blade runner que a gente conhece que aquele o mais tradicional de todos o antigo que ele tem uma estética futurista distópica brutalista também industrial acho que tá muito mais parecido com essa estética do novo naquela tá mais grandiosa é e os cenários são grandiosos mesmo é muito mais parecido com brutalismo do que com industrial que é o que acontece no caso do primeiro filme e até mesmo na música não tem como comparar mas remete muito ao próximo ao próprio videoclipe alejandro dela né que tem ali uma inspiração express yourself no salvo da da madonna né o videoclipe mesmo para gente falar um pouco sobre esse contexto dela esse contexto muito mais subjetivo e parte partindo para o concreto né acho que é importante a gente falar do brutalismo em conceito brutalismo como ele surgiu e o que que pode remeter dentro disso dessa proposta dela de projeto oi ao marcos editor aqui falando e muito do que eu vou falar aí para frente eu digo brutalismo mas a história do brutalismo ela tá muito conectada com a como se fosse uma evolução né da própria estética nazista então a estética nazista em si foi o início de tudo onde o brutalismo acontece que é um movimento modernista né o brutalismo mas a estética nazista ela tá conectada a dor sofrimento todas as características que eu vou dando durante o vídeo é o brutalismo em si ele já é uma cara descaracterização do do da estética nazista que tenta fazer um pouco do que é usado que é criado é desenvolvido ali no brutalismo porém assim ainda com algumas estéticas renascentistas clássicas então tenho em mente que o brutalismo que eu falo aqui é essa esse meio termo entre o estética nazista e o próprio brutalismo agora voltamos ao vídeo é o brutalismo né que foi um movimento arquitetônico ali entre os anos 50 e 60 o final dele mesmo né a parte mais mais concreta literalmente né onde as coisas aconteceram efetivamente é dentro da arquitetura moderna ele é um como se fosse um um movimento dentro do movimento né que o movimento arquitetônico da arquitetura o movimento da arquitetura moderna acabou ali começou a ter um declínio na década de 50 e o óbvio né o brutalismo meio que vem nessa época também que foi eu acredito que essa era né do brutalismo foi gerou foi de inspiração para muitas produções visuais até hoje né a gente pode ver a própria Lady Gaga fazendo uma turnê inspirada no brutalismo mas muita coisa já foi inspirada nessa era muito por na tentativa de a gente sabe o que que foi a segunda guerra mundial a dor é o que ela significou e a gente sempre tenta na verdade nas artes principalmente é subverter essas coisas que né são de extrema dor é com significado muito grande muito ruim normalmente a gente tenta subverter um outro um outro um outro lugar e abrir discussão né sobre isso e não só discussão mas pensamento filosofia criar outras coisas em cima daquilo tentar subverter e isso é uma característica muito do ramo do entretenimento né não só do um outro lado musical musical mas musical cinematográfico é poesia cinema arquitetura design arte mesmo como e é artes tudo isso é arte né mas arte mesmo como instalações obras de arte essa primo se apropriando desse estilo arquiteto arquitetônico e dando um contraste direto né com com a referência inicial que ele trazia é que essa imagem é muito e é exatamente isso que é usado no palco da Lady Gaga é da da turnê que é exatamente você trabalhar a grandiosidade verdade sabe é que é muito moldado por essa grandiosidade né que o impacto que ela gera é não que era não só o que ela gera mas o impacto que ela ela levanta né muito inerente assim ao ao sentimento realmente criado e muito mais pela dor pelo qual aquilo foi moldado né pela dor pelo pelo sofrimento pela ordem e remetendo diretamente ao tudo que foi o que aconteceu durante aquela era né não só o que é a dor e o sofrimento mas sim algo muito é da ordem mesmo do industrial do industrializado de algo não natural né a você consegue sentir não sentir mas ver isso tipo quando tem uma coisa muito grande grande grandiosa e neutra ela é grandiosa mas não é grandiosa como algo que traz paz é algo que incomoda é uma coisa realmente não natural né você consegue sim ter o sentimento de sabendo principalmente de onde aquilo vem ou a mensagem que ela tá passando em cima daquilo que ele não necessariamente as pessoas podem saber que o brutalismo foi um movimento um movimento moderno que teve início no nazismo no no com partido nazista e tudo isso assim em cor em construções assim a gente consegue visitar existem obras brutalistas obras industriais que existem permanecem até hoje na fase parte da história foram construções muito grandes como o próprio estádio na Alemanha né que fica em Berlim que fica em Berlim eu nunca lembro o nome desse estádio mas grande parte dos dos edifícios que são públicos né que estão ali na Alemanha você consegue ter uma divisão muito grande entre a Alemanha Oriental e a Ocidental se você vai para a Alemanha Oriental você consegue ver muito desses prédios antigos muito porque a própria Rússia né não não da segunda guerra mundial até o final ali da da União Soviética quando tem a queda do mundo do mundo de Berlim não tiveram não houve muita modificação na área oriental de Berlim então desculpa então muitas dessas coisas sobreviveram você consegue ver e quem mora nessas lugares ou tem oportunidade de viajar para lá e conhecer isso vai sentir o peso do prédio né vai sentir o peso da imagem aquela coisa reta bruta literalmente é e decantando ordem é impossível você não remeter aquilo com tudo que ele trouxe tudo que foi construído e mas na arte essa associação ela tem que ser subvertida de qualquer forma que essa é a ideia você não vai deixar você usar aquilo de uma forma como ela é hoje você vai tentar subverter ou utilizar as impressões é aos sinais que aquilo passam para o que você tá querendo dizer no caso da própria Lady Gaga ela mesmo deu uma entrevista né de o o o o a composição do álbum cromática foi muito sofrido para ela foi uma época de muita dor por que ela ainda tava sofrendo muito com a fibromialgia e outros problemas também né que não é só de luz que a gente vive que a gente não né elas a gente só desgraça ela utilizar isso daí tem um significado muito grande aí tentando associar tudo isso sempre alguma coisa a um sentimento sentimentalismo é superação algum tipo de quebra de quebra de barreira principalmente que é sempre muito oposto ao que foi utilizado ao que foi utilizado né a forma que ele foi criado e até mesmo e até mesmo com algum tipo de intervenção prática né não precisa ser uma subversão só no significado mas como ela fez no começo ali algo como um brutalismo colorido um brutalismo como é como eu posso dizer achar uma palavra que é uma inter uma intervenção direta né não só uma intervenção de ressignificados mas uma intervenção de digamos um ridículos né no Harry Potter a gente tem aqui mas é boa essa essa comparação a gente tem aquilo que nos traz medo e quando a gente usa um feitiço específico aquilo se torna algo ridículo e que nos traz é um novo sentimento é exatamente isso você transforma aquilo que foi gerado por dor e sofrimento faz alguma intervenção direta nela e traz um novo significado é transformando literalmente o físico daquele objeto não tanto que a natureza seja usado essa transformação mas sim a parte sentimental e o que ela estava querendo dizer usando aquilo né provavelmente isso daí deve além só da cenografia né deve ter alguns outros elementos ou algumas coisas que estão relacionadas a próprio figurino que eu já vi alguns mas não são tão ligados assim porque é uma turnê pop né então não nem sempre tudo vai ter tratado conectado amarrado mas acredito que em performance alguma outra coisa isso daí vai estar ligado então a lei de gaga ela vai muito para esse lado do sentimentalismo do o significado em si a semiótica do próprio objeto né que ainda assim é meio futurista e decadente né como ela apresentou dentro do outro lado com medo do conceito de propósito da proposta inicial do conceito da fase cromática que apresentou ali com um vídeo clipe bem colorido tudo mais só que mais sóbrio né em tons de cinza mas ainda assim dentro do da proposta grandiosa né trabalhando bastante com iluminação que ela faz e dando essa iluminação tentando ressaltar ainda mais a grandiosidade na verdade do palco e assim é dando até uma um pouco mais não tão bruto mas sim suntuoso é divino né complementando muito o que ela quer dizer ou cantando nas encenações do show que ela tá querendo dizer tanto porque é uma artista pop né o divino o o o suntuoso tá muito intrínseco é isso né principalmente numa turnê tão grande né de em estádios é e claro tipo essa ressignificação muitas vezes ela não fica clara para a gente ela vai ficar muito mais dentro do que o próprio artista tá compondo para ele mesmo né é ele pode dar o significado falado mas dentro para ele aquilo pode ter outros significados como por exemplo o álbum cromática é um álbum álbum super dançante mas ela mesmo já disse que é um álbum de sofrimento para ela né e a gente vê isso em referências em alguns vídeos ou na própria letra se for parar de dançar né mas como o apoio cenográfico essa construção cenográfica ela tá muito pautada em você estudar as suas referências e a forma que essas apresentações vão acontecer né então o trabalho cenográfico ali é exatamente tentar transpor tudo aquilo que ela tá querendo mais ou menos dentro da estética né porque às vezes o que ela quer não dá para fazer com a estética que ela quer né são coisas que não se conversam mas no caso dela funcionou muito dentro do que ela tentou trabalhar ali de criar um mundo novo né que era o mundo cromática né o universo certo ali do próprio álbum dela e você chega na turnê tá trabalhando com uma arquitetura dessa acredito que entra muito nessa distopia né tipo o palco ele conversa com a ideia inicial de você conseguir imaginar que aquele aquele palco que você tá chegando aquela turnê aquilo ali seria mais ou menos o que você encontraria encontraria o que se caso chegássemos em algum outro mundo como sei lá é chegamos no mundo do filme Duna né é no Duna de 1980 o Duna que aconteceu esse ano já tô confundindo os filmes ou chegar sem cair no 1984 no filme e são você chegar no ambiente e ver aquela grandiosidade toda e ainda assim é dialogando com cultos religiosos e ainda parecido com alguma coisa muito mais por um toque de seita que conversa muito é entre essa colocando uma analogia aqui entre o que que é né o culto do pop entre artista e as pessoas essa semelhança é muito grande que movimenta boa parte assim do mercado internacional né de entretenimento é baseando na imagem da de uma única pessoa as suas criações e assim como a própria estética né fica atrelada a esse a esse maquinário né a estética que ela tá criando que não para a estética industrial é exatamente isso né algo que foi criado consumido exaustivamente né e e aquilo é um produto não só o produto a a estética a estética o artista e tudo que está em volta daquilo é gerado para um entretenimento né é e a própria artista sendo um produto então essa estética ali industrial acaba englobando muita coisa muito mais coisa né do que só o bruto né e muito dessa estética eu acho que tá bem não bem clara mas faz algum sentido dentro do inclusive do de onde ela fez o primeiro show né primeiro show da turnê foi na Alemanha na Alemanha óbvio é em Düsseldorf que é um dos principais lugares né dos um um dos principais lugares não né o principal lugar onde o mundo que inicializou ali a industrialização alemã não só alemã mas como de boa parte da Europa além hoje de serem os maiores centros econômicos do mundo e toda a história por trás né na região por cento uma um centro industrial não só desde hoje mas sim desde a época né do do partido nazista né que ali que se criou naquela época é o ponto onde as coisas aconteceriam né não foi pensado para que acontecesse em Berlim só mas ali também como um ponto estratégico e por ser um ponto estratégico onde rodava muito a maior parte da economia havia industrialização naquela região é a industrialização mais avançada né esse lugar por essas características acabam se tornando um grande alvo de bombardeamento na segunda guerra mundial então é na primeira guerra mundial em guerra não só nela mas em outras guerras e acaba virando um pouco um palco um lugar para a própria tragédia né então muita coisa aconteceu ali muita coisa se movimentou houve muita dor houve muita muita revolução e reconstrução e isso tá muito atrelado com que a Lady Gaga ela tenta falar muito nesse nesse último álbum dela né sobre dores é sobre que a vida continua as coisas precisam se reconstruir e que elas não são sempre as mesmas né elas se modificam toda essa leitura assim através de um show ou do que ela fala essa construção vem de estudos cenográficos e análises de estruturas é ausente né que são áreas de estudos muito utilizados dentro da própria comunicação e quem produz essa imagem no geral como arquitetura publicidade ou teatro né é a semiótica é a principal ferramenta de elaboração para essas ideias de como que a gente vai conseguir conectar tudo que a artista tá querendo trazer com a linguagem do que ela tá produzindo naquele momento e tentar dar uma significação maior do que ela poderia ser aquilo nunca vem só com impacto visual da a gente tá vendo aquilo dali ter uma sensação soberana ou grandiosa ou quase religiosa ela tem como você a partir dessas imagens trazer uma profundidade maior do porquê né daquilo e como que mais qualidade a gente consegue agregar deixar mais robusto no conteúdo final porque essas coisas elas vão evoluindo aos poucos só que no caso de um show aquela evolução é do momento que o show começou do primeiro dia até o final do primeiro dia depois disso são repetições né ela pode modificar mas a ideia inicial normalmente é a que mais impacta é o primeiro show vai ser em tal lugar que tem referências disso que tem referências dentro do que ela tá produzindo tudo dentro do show e tudo aquilo tá conectado com os sentimentos que ela tava quando ela escreveu o álbum e tudo isso meio subvertendo sentimentos antigos que são tentado são tentados subverter desde sempre na sociedade é quantos livros são escritos durante a guerra é sobre a guerra não digo só sobre a segunda guerra mundial mas sobre outras guerras ou sobre momentos muito complexos na sociedade né e tudo isso aí é é compilado é trazido e trabalhado dentro da semiótica é que tudo tem um significado tudo tem um uma forma que você pode mexer ou mostrar as coisas que ela vai manipular de certa forma manipular as pessoas né a terem determinados sentimentos ou continuarem falando sobre aquilo que querendo ou não é um intuito muito mais da cultura pop do que qualquer outra coisa é você continuar o assunto depois de ter visto o show e a semiótica também estudada em outras usada para outras áreas né como a gente vê na política por exemplo o que é muito utilizado hoje hoje não desde sempre mas na muito mais hoje né a gente vê que existem tentativas de e você coloca uma imagem uma cor um gesto é uma foto uma coisa que parece que ser desproposital nem sempre é tão desproposital assim aquilo tem um significado ou pelo menos uma tentativa de significado muitas vezes pode falhar muitas vezes pode funcionar muito bem o vídeo que eu vou deixar aqui embaixo do canal e é um canal que fala sobre semiótica também eu não tô me lembrando o nome aqui eu vou colocar o nome aqui na tela mas tem um vídeo que fala sobre cultura pop e a semiótica e ali ela fala muito sobre a Marilyn Monroe né a construção da semiótica dentro da Marilyn Monroe que ela mesmo fez para se construir é então eu acho que é bem interessante e tratando dentro da política né não só dentro da política mas em outras áreas ainda sempre onde tiver um comunicador com o intuito de influenciar não necessariamente pode ser só um comunicador passando alguma coisa mas se for um comunicador com o intuito de influenciar você de alguma forma vai existir uma análise de impacto por trás uma análise semiótica sendo isso consciente ou não ele vai fazer isso sabendo que é semiótica ou não sabendo que é semiótica é e são pontos que a gente tem que ter de atenção hoje não só para um show mas também para coisas que nós vemos no nosso dia a dia quem pode nos influenciar quem a gente vai deixar nos influenciar ou a quem às vezes está influenciando a gente não tá nem percebendo porque às vezes pode ser uma coisa ruim pode ser uma coisa super despretensiosa e simples mas às vezes pode trazer algum tipo de mal e aí que a semiótica pode ser usada da forma errada eu espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo espero que não tenha decepcionado vocês em relação a não analisar o próprio show em si mas sim falar o as referências mais óbvias dele tentar trazer um pouco do significado dessas referências sigam o canal compartilhem o vídeo se vocês gostaram joguem nas comunidades Lady Gaga sigam no Instagram também se vocês quiserem lá eu posto outros tipos de trabalho que eu faço e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau